Vem com ela o Sullivan, olha aqui embaixo como ele tem o Torres para jogar, bola enfiada, atenção, saiu Rossi, dividiu e ganhou. Ela passou no meio campo no Rafa Nelo, Berdecio desce para atacar, ele tem ângulo até mesmo para o chute, está na meia lua da grande área, deu para o Torres com a canhota, defendeu espalmando Rossi. Para tentar ajudar, aí ó, na saída para o jogo, Carbone, enfiou o gol, a bola do Carbone para o Semolina, pênalti. E que acaba derrubando o atacante do Flamengo. Você viu que passou o batismo de fogo, aquele início compreensivo. Centro avante, artilheiro, Pedro, pé direito, olhou o goleiro, bateu, gol do Flamengo. Olha como o Pedro olha com calma, olha o goleiro, tira no canto esquerdo. Luiz Araújo faz a inversão. Cebolinha domina de letra, a galera gosta, ele vai para cima, penteia, são dois contra ele, rabiscou, invadiu a grande área, grande jogada, Cebolinha com a direita, bateu, passa a esquerda do gol com desvio, escanteio. E é isso que ele está mostrando nos jogos. O domínio de letra para fazer a festa da torcida, penteou contra dois, fez a infiltração, tentou o cantinho, ela veio desviar. Carrega o Glesmes, perdeu, Gerson, solta para o Cebolinha, Cebolinha para o Gerson, eles vão se entendendo, Gerson cai por dentro, devolveu para o Cebolinha, chapou, golaço! Gol! Gol! Gol do Flamengo! Que bonita jogada, essa já é a parte final, quando o Gerson devolveu para o Cebolinha, Bruno Henrique deu o tapa à frente, olha o Gabriel livre, era para ele. A bola atravessada, para no meio do caminho, pega no Glesmes. Bruno Henrique ainda está na grande área, vai para o chão, atenção, tocou atrás, espalma! Arrascaeta, lançamento na área para o toque do Fabrício Bruno, olha o gol, Gabriel! Gol! Opa, opa, opa! Impedimento. Fabrício Bruno está aqui vindo de trás. 2 a 0 Flamengo. Arrascaeta passou da bola de La Cruz, espalma! Trent de novo! Olha só, Bruno Henrique tocou atrás, tira a defesa. O Cleiton vai ter que se virar. Donovan, cutuca e Gabo! Sobre o gol! Chileno levanta a cabeça, chama o Fabrício Bruno para jogar. O zagueiro está na meia. Que passe do Fabrício Bruno! Pega na trave, Bruno Henrique toca atrás! Passe do zagueiro. O Gabriel fez a infiltração, foi o Gabriel que tocou. Tchau! Legenda Adriana Zanotto